Você já viu um filme que é O Demolidor? Você já viu esse filme do Stallone? Que é sobre um futuro, assim, meio, é... Sabe, um futuro desse que as pessoas pintam hoje em dia, que é meio Nutella, vamos dizer, num tema meio popular, assim. As pessoas só se vestem com roupas sem gênero específico, falar palavrão é crime, você é multado na hora. E aí tem uma parte que o Stallone vai transar com a Sandra Bullock. Ele fica todo animado, assim, tipo, ela fala, vamos, eu quero transar com você. Ele, é mesmo, você quer agora e tal? Vamos, a gente pode? Aí beleza, pode. Aí os dois sentam, assim, numa distância, tipo assim, cada um põe um capacete. Ah, animal. E aí eles ficam um na frente do outro e eles começam a sentir uns estímulos e tal, entendeu? E esse é o sexo do futuro, assim. Completamente possível. Sem encostar, sem nada. Com essa pele sensível que a gente desenvolveu, nossa, daria pra fazer muitas coisas legais. Fora a estimulação eletromagnética. Então, assim, no nosso caso, a gente captava as ondas pra conseguir transformar aquilo em movimento ou dar o feedback pra pessoa que tem a deficiência com choques elétricos no corpo. Mas poderia ter a volta e aquilo estimular também outras ondas e, enfim, dá pra fazer muita coisa. Você não acha que vai tirar um pouco da humanidade, da espontaneidade no futuro, assim, meio sexual, com todos esses avanços, assim? Tipo, eu acredito, já se fala até, né, de vender imagens de certos atores famosos pra você comprar naqueles negócios de realidade virtual e meio... Até robôs, né, com a cara que você quer... E tem os robôs também, que as pessoas até casam com esses robôs. Sim. Mas eu acredito que eles estão no estágio inicial ainda de desenvolvimento, né? Tem uns que são muito bons, com inteligência artificial, inclusive, consegue aprender o que você gosta. Mas eu acho que não vai... não é uma questão de substituir, acho que vai acrescentar outras camadas, né? Porque a gente entende de sexo e prazer, então, acho que é uma oportunidade interessante da gente sentir outras formas de prazer. Às vezes eu acho que se as pessoas comprarem esses robôs, imagina, sexual, tanto homem quanto mulher. Demais! Sim, mas as pessoas já são loucas. Mas imagina um cara ou uma mulher, pega esse robô, bate, tortura... E aí, é ok? Mesmo se ele parecia um humano ou tipo... Sei lá, eu acho meio estranho, assim, né? Não, isso daí é um debate importante, inclusive. Tem muitas pessoas que acabam estudando tanto a parte de robôs como de realidade virtual pra entender também essa questão da violência, a própria pedofilia, que é muito complicado. Então, se fosse um robô criança, como que seria? Então, essa parte ética, ela é bem complicada. Eu não consigo discutir, não é a minha área, mas tem muita gente pensando exatamente por isso. Inclusive, eu não sei em que país tem alguma coisa que defende os robôs, justamente pra não ter esse tipo de coisa, né? De fazer uma robô escrava, enfim, super complicado. A mesma coisa com realidade virtual. Então, ao mesmo tempo que você consegue emular e simular ambientes, por exemplo, como a Antártida e tirar a dor de um paciente queimado, você pode desenvolver muitas outras coisas que podem dar vazão a um lado não muito interessante. Então, como que fica essa parte ética? Não sei. É complexo. É uma discussão complexa. Mas os robôs não têm emoção, né? Então, teoricamente, o que você fizesse com o robô, tanto faz, é uma máquina, né? Tem um outro tipo de consciência, né? Inteligência artificial, aprender. Mas é o que a pessoa está fazendo, mais o que o robô está sentindo, né? O que aquilo pode desencadear na vida dessa pessoa, de inclusive fazer isso com um outro ser humano. Então, mas não pode ser uma coisa boa de supressão, de raiva também? Por exemplo, eu vi um monge budista que adorava jogar GTA, ficar matando os outros, porque ele livrava a raiva dele no videogame e na vida real ele não tinha mais isso, por exemplo. Sim, então, poderia dar vazão. Ao invés de fazer aquilo com o ser humano, faria com o robô. Mas aí entram também outras discussões éticas que, puxa, é realmente complicado. Você acha que a inteligência artificial vai ter alguma coisa parecida com uma consciência humana no futuro? Sim. Eu já ouvi dizer que é meio impossível. Eu já ouvi as pessoas dizerem que nunca vai atingir esse nível de consciência humana. Porque ela sempre vai trabalhar com cálculos. Então, ela sempre vai ser uma coisa de calcular. O que eu faço aqui, o que eu falar, é um cálculo que, baseado em algoritmos, em coisa, vai dar tal resultado. As redes neurais funcionam como o nosso cérebro funciona. Eu acho que sim, logicamente, acredito que não igual, é diferente. Mas, com certeza, a gente vai ter coisas muito próximas ao humano. Inclusive, na parte afetiva dá para desenvolver. Então, as possibilidades são infinitas. Às vezes, eu acho que no colégio, assim, eu fico pensando assim, os professores, eles deviam ser muito mais bem pagos, assim, num mundo ideal, perfeito, né? Mas, vamos dizer, humanos, né? A galera se estressa, tem contratempos, às vezes está repetindo alguma coisa. Se fosse uma inteligência artificial, dando aula, vamos dizer, ela nunca ia cansar, ela nunca ia se estressar, ela nunca ia se irritar. Poderia se estressar, sim, cansar. É mesmo? Você acha? Acho que sim. Dependendo do tipo de aprendizado que aquela máquina tem, ela pode desenvolver, ela vai aprendendo com humanos. Então, ela vai aprendendo a ser como humano, né? Mas não existe aquela diretriz das inteligências artificiais? Eu estou sendo muito boa. Que é tipo que você programa um negócio para não maltratar humanos. Primeira diretriz, nunca ir contra os humanos, sempre obedecer os humanos e tal. É que nem a Thay, né? Que ficou muito conhecida, que era aquele, aquela bote do, era do Windows? Agora até esqueci. Que ela virou uma nazista misógena, uma coisa assim, absurda. Justamente porque ela aprendia com humanos. Então, a inteligência artificial vai aprendendo com a gente, vai aprendendo a ser que nem a gente. Que é aí que está a minha frustração. Eu adoraria que a inteligência artificial não tentasse mimetizar a nossa consciência, né? Como o nosso cérebro funciona. Que aí sim eu teria algum tipo de esperança para os seres humanos. Agora, a partir do momento que a inteligência artificial, ela passa a ser muito e se inspirar e aprender com a gente, vai ser a mesma merda. Aí eu já não tenho tanta esperança, não. Eu escutei uma coisa parecida com o do Bento, que ele falou de que a consciência nunca vai chegar, mas pelo motivo que a gente não entende nossa consciência. Então, não tem como a gente programar uma coisa além do que a gente sabe. Então, por isso mesmo, ela, como ela aprende com ela mesma, os inputs, enfim. Ela pode ir para além da nossa consciência. Então, mas dentro dos nossos conhecimentos, eu acho que ela pode... Não sei se eu estou errado, não é? Mas sim, ela pode ser muito melhor que a gente em tudo que a gente ensinar para ela. Mas ela não pode aprender alguma coisa que a gente não sabe o que é. Até poderia. É? Até poderia. Porque ela não aprende só com a gente. Ela aprende também com ela mesma, né? Todos os inputs dados, ela vai fazendo as ligações. Então, pode ser uma coisa melhor. Mas uma coisa que a gente nunca descobriu, assim? Você acha que... Ela pode descobrir o significado da vida, assim? Poderia fazer um monte de coisa, assim. Como já tem inteligência artificial fazendo um monte de coisa que a gente não conseguiria fazer. Então... Eu peço, assim.